Olá, bom dia. Ainda estou aqui em Estocolmo, mas aqui, como se costuma dizer, a queimar os últimos cartuchos, na medida em que daqui a pouco já vou para o aeroporto, já vou fazer o meu regresso a casa. Neste momento estou aqui a despedir-me do quarto de hotel onde já arrumei praticamente tudo e estive aqui num quinto andar que tinha aqui uma pequena varanda e que tem aqui uma vista um pouco fora do comum. Vamos partilhar convosco aqui a rua lá em baixo. Lá ao fundo, por coincidência, fica a Embaixada de Portugal. Não sei se se vê nas imagens, mas tem a bandeira lá. E aqui esta rua. Até lá abaixo. Estes dias têm estado incríveis aqui de temperatura. Toda a gente diz que tem sido uma sorte e que têm sido dias incríveis. Amanhã, terça-feira, é o solstício de verão. E na sexta-feira vai ser um dia aqui de grandes celebrações, de acordo com o que é tradicional na Suécia. Sempre que, todos os anos, na sexta-feira da semana do solstício de verão, juntam-se e fazem várias festas. Enfim, olhem, mandar-vos aqui este abraço que é o último que envio aqui a partir de Estocolmo, pelo menos desta vez. Isto porque, como disse antes, se tudo correr bem e se houver um número suficiente de pessoas interessadas, no dia 11 de julho poderá haver oportunidade de voltar aqui a acompanhar um grupo, como tenho feito no âmbito desse projeto das viagens de autor da agência Pinto Lopes. Esse é um trabalho que eu gosto bastante de fazer porque sou uma pessoa, acho que considero-me pelo menos sociável e bastante sociável e acabo inclusivamente por nessas circunstâncias. E essa é uma experiência que eu já tenho de 8 anos, de encontrar pessoas que muitas vezes não tenho oportunidade de encontrar pessoalmente e de conhecer pessoalmente. Algumas dessas pessoas têm-se tornado amigos também. E pronto, se tiverem interesse nisso ou se conhecerem alguém que tenha esse interesse, vejam alguns posts que fiz recentemente em que dei algumas informações sobre isso ou vejam na internet o site da agência Pinto Lopes. E pode ser que nos encontremos nessas viagens que são sempre bastante intensas porque são momentos de grande partilha em que acaba-se por viver aqui algumas aventuras em conjunto. No caso de Estocolmo, essa viagem surge na sequência, sobretudo de dois livros meus que estão ligados com esta cidade. Um deles é o cemitério de pianos, que como algumas pessoas poderão saber, tem que ver com a história de Francisco Lázaro, o maratonista português que morreu durante a maratona dos Jogos Olímpicos de Estocolmo, justamente, no ano de 1912. E também, sendo esta a cidade do Prémio Nobel da Literatura, tendo nós na nossa língua portuguesa e em Portugal o Prémio Nobel da Literatura atribuído à pessoa de José Saramago e tendo eu também, em 2019, escrito o romance-autobiografia que tem como personagem central o próprio José Saramago e sendo essa também uma figura que, pronto, que me diz muito também aqui nessa viagem a acontecer, como dizias esperando que haja pessoas que se inscrevam em número mínimo para que se justifique fazer essa viagem será também um tema, não é? O Prémio Nobel, José Saramago que se passeou de samarra aqui na cidade de Estocolmo essas magníficas samarras do Alentejo e, enfim, mais uma vez vos vou dar aqui este panorama que eu tenho aqui a partir deste quinto andar cá está, esta que é uma das ruas principais aqui de Estocolmo que é uma rua pedonal e que hoje está com este clima fantástico eu até suponho que a imagem, pelo menos pelo que me parece esteja um pouco esbranquiçada, um pouco queimada na medida em que há muita luz realmente e, enfim, resta-me agradecer também por terem entrado aqui nesta transmissão em direto pela vossa simpatia de sempre porque realmente recebo tanta simpatia aqui no Facebook e nas redes sociais e é mútua muito obrigado por isso desejo-vos o melhor para este dia e daqui a pouco também já estou em Portugal já tenho tudo preparado, já tenho o check-in feito já tenho o teste de PCR negativo já estou pronto para ir para Portugal também já é boa hora para voltar a casa também já estou com muitas saudades de estar aí envio um grande abraço e até muito breve